Música Oi gente, eu sou a Maria e sejam bem-vindos a mais um vídeo de vlog aqui no canal Bom gente, esse vídeo tá com o título de aviso, aí você fala assim Que aviso? Aconteceu alguma coisa de errado com a Maria? Que que deu? Gente, o aviso não é nada, não aconteceu nada de errado Eu só quero dar um avisinho pra vocês bem rápido Que assim, eu quero fazer uma nova série aqui no canal que vai se chamar Respondendo Sim, Respondendo com U e H no final, não Respondendo Porque eu queria fazer alguma coisa legal assim, diferente E gente, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Vocês coloquem hashtag Respondendo e coloquem sua pergunta Ou sei lá, respondendo, hashtag respondendo Maria dança tal música, hashtag respondendo Maria, qual é o seu nome completo? Hashtag respondendo, sei lá, coloca aí o que você quiser E gente, também eu tenho outra coisa pra falar pra vocês Que na verdade não faz parte do aviso Mas acontece que eu tava jogando Gartic no meu PC E aí eu encontrei algumas pessoas que eram inscritas E eu encontrei no máximo, ou mínimo, umas três pessoas E eu quero agradecer as pessoas que são a Game Fury Eu não sei, eu tirei foto da tela ali Mostrando o nome dessa pessoa Muito obrigada por ter jogado comigo A Isis Victoria Victoria? É, Isis Victoria E muito obrigada a Isis Victoria por ter jogado comigo Também, eu queria agradecer por você ter me deixado ganhar É que a gente tava jogando uma partida Eu não lembro qual era o tema Não sei se era verbos ou se era alimentos Eu não sei E ela disse que ia me deixar ganhar Ela tava em primeiro Eu falei pra ela que ela poderia ganhar Mas aí ela tava me deixando ganhar Muito obrigada Eu acabei ganhando Como tá aparecendo aí na tela E também eu quero agradecer Pelo user 58472 Não sei, vai aparecer a foto aí Que essa pessoa falou que é inscrita no canal Então, gente, foi esse o aviso Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Hashtag respondendo E coloque sua pergunta Ou sei lá Alguma coisa pra mim fazer Então É isso Deixe seu hashtag Like a vez Compartilhe e inscreva-se no canal E Até o próximo vídeo Falau Tchau 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 Tchau